Opa gente, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Angelo Rios Oficial e eu vou dar uma dica muito legal pra você que tá pensando em investir uma graninha no seu canal, tá montando o seu canal agora, quer investir. Gente, pra quem faz assim vídeo, pra quem filma, né, faz recente de filmagem e lives também, ó, você precisa ter uma iluminação bacana. E na minha lojinha você vai encontrar uma iluminação, não é iluminação profissional, é iluminação pra jardim, pra outros ambientes, mas pensando, né, no custo e benefício, claro, eu adaptei, aqui eu me adaptei e consegui fazer um esquema bem legal pra fazer live. Eu gostaria de pedir para o nosso cinegrafista, né, pra que mostre aqui, ó, é uma lâmpada, a minha iluminação que eu tenho são duas lâmpadas de LED, tá, são refletor de LED flat 10 watts, bivoltz cada uma, cada uma é 10 watts. Como eu estou aqui bem perto da câmera, né, bem perto da posição aqui, então ela, uma só já tá muito legal. E o que que eu fiz? Ela, esse refletor, gente, ele é projetado pra fazer sombra, por isso que ele é muito utilizado em jardins, pra fazer sombra. Isso é horrível pra nós, que vamos aí trabalhar com o vídeo, né. Então o que que eu fiz? Eu peguei uma sacolinha de mercado, coloquei, vê se você consegue mostrar aqui, Magno. A fita isolante aqui atrás, ó, a fita isolante, ó. Viu? Uma sacolinha com fita isolante. Tá vendo? Só isso. Nesse refletor aqui, eu coloquei um outro plástico branco, que é um plástico mais reforçado, quase que uma lona, porque ele dá essa dimensão de branco, um branco mais fosco, e acaba não fazendo tanta sombra assim. É ótimo. De vez em quando eu faço um croma, eu tenho pano verde, eu trabalho com croma aqui também, no meu outro canal. Então ele não dá, não gera sombra no croma, e dá pra fazer um alinhamento legal. Eu vou mostrar pra você, vou acionar aqui a câmera onde eu faço a captação, o Magno vai mostrar aqui na imagem. E eu vou mostrar, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza. Olha só, gente. Mostra bem aqui, Magno, o nosso programa. Olha só, como que... Isso. Aqui. Aqui, ó. Isso. Tá vendo como que não dá uma sombra muito feia, né, atrás? E também, a iluminação aqui fica boa. Se eu chegar muito perto, ela fica uma iluminação amarela aqui no rosto. O rosto da gente acaba ficando amarelo, fica muito... Estoura, o branco estoura, né, na pele da gente. Mas, se a gente colocar esses... Eu vou chamar assim de abafadores de iluminação, um nome provisório, fica bem legal, viu? Agora, quanto, Angelo, o que custa esses refletores de LED, não sei o quê? Gente, é muito barato. Ó, um kit profissional de iluminação para youtubers está em cerca de 200, 300, 400 no ML, no Mercado Livre. Esse kit... Esse kit não. Então, cada luzinha dessa, cada refletor desse, você encontra na minha lojinha por 25 reais e 6 centavos. Cada refletor de LED flat 10 volts, 25 reais. Entendeu? Então, nós vamos dividir aí. Eu estou usando duas, 50 reais você vai gastar. Só para montar um conjunto bacana de iluminação. Beleza? Boa dica, né? Deixa o like no vídeo, inscreva-se aqui no meu canal. Tem lives, tutoriais, blogs, muita coisa legal aqui no meu canal. Beleza? Valeu, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!